Eu tenho um perfil um pouco diferente de alguns empreendedores de sucesso porque eu já sou uma segunda geração de empreendedor, ou seja, meu pai também foi empreendedor. Eu vou contar um pouquinho da minha história, vou contar um pouquinho das dificuldades que é você estar empreendendo mesmo quando você tem já uma base muito boa e mostrar como eu superei tudo isso e como eu vejo esse diferencial da forma que eu foco, como eu gosto de estar analisando as coisas, de sempre ver uma oportunidade naquilo que no primeiro momento parece um problema ou parece um ponto para você desistir daquilo que você está fazendo. E eu procuro sempre ver que ali a gente pode ter uma oportunidade e é nisso que eu foco e aí que eu vou buscar o negócio. Bom, como tudo na vida não é um objetivo só e não é um motivo só. Primeiro que eu gosto de empreender e gosto então de estar, normalmente você gosta de estar perto das pessoas que têm o mesmo perfil com você. Se você gosta de jogar bola, você vai estar do lado de pessoas que jogam bola. Se você gosta de jogar golfe, você vai estar do lado de pessoas que já gostam de jogar golfe. Eu gosto de empreender, então eu gosto de estar do lado de pessoas que vêm com ideias, que gostam de empreender. O segundo motivo, e muito importante para mim também, foi a questão de eu poder levar um pouco mais, como a gente está falando em massa, em televisão, uma outra imagem do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, durante um bom tempo, ou ainda é, às vezes, visto de uma forma errada. Então, ali a gente está tendo uma oportunidade, eu como todos os outros charcos, mostrar um pouquinho mais do que é um empresário de fato. Não são aqueles que estão envolvidos em escândalos, quer dizer, isso não é o empresário de fato, isso é uma minoria, e o Brasil tem milhares e milhares de empreendedores e empresários que fazem com que a economia do país ande. É essa oportunidade que eu vivo em estar participando de um programa desse.